Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 2 de junho, 2 de junho, quarta-feira, é isso. Gente, o mês de junho já começou com vitórias nessa luta contra o crime, é o jogo polícia versus bandidos, né? A polícia no combate, sim, pronto, no combate ao crime, porque é o seguinte, muito embora o mês de maio tenha encerrado com o homicídio, mas no começo de junho a polícia já estava com o suspeito preso, uma vitória para a polícia. A polícia se viu em Barão de Grajaú, a polícia se viu em Barão de Grajaú, indo, cumpriu um mandado de prisão, aquele negócio, atirou no que viu e acertou no que não viu, conseguiu localizar uma pessoa lá que tentou fugir, mas a polícia foi mais rápida, foi preso por tráfico, porte de munição, estava com balança de precisão, dinheiro, primeiro, a segunda vitória da polícia no caso, e a terceira vitória é que na prisão desse elemento foi desvendado também, foi localizado o autor do acidente com vítima fatal, que aconteceu no dia 4 de julho do ano passado, e 5 de julho era do ano passado, e que vitimou o Sebastião Souza Silva. O Sebastião, ele vinha ali da região da Barreira do Tatu, a antiga Barreira do Tatu, quando ele andava na moto e foi colhido por um carro, foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Desde então, a família sempre tem feito contato com a gente, pedindo que a gente cobrasse, ficasse na cola para ver se conseguisse saber quem é o autor do provocador do acidente, a pessoa que andava no carro, e graças a Deus a luz surgiu ontem, nessa ida da polícia civil de Floriano para Barão de Grajeão para fazer um mandato de prisão atrás de um elemento, conseguiu encontrar o outro, e nessa segunda prisão, terminou desvendando dois casos, pegou o cara por tráfico, e ao mesmo tempo também, ao mesmo tempo também, o acidente que vitimou o Sebastião. Só para a gente encerrar aqui, é o Julião do Souza da Silva, foi preso ontem, a matéria já está aqui com a gente, já foi postada, e daqui a pouco nós vamos estar com o delegado Bruno Solino, para ter mais informações acerca do acidente e realmente a confirmação da participação do Julião, isso lá para 9 horas, 10 horas mais ou menos, o delegado vai chegar, começar as suas atividades, e nós vamos estar juntos para pegar as informações. Existe também um questionamento, as pessoas me perguntando sobre o Cristiano, o Cristiano que foi preso em fevereiro desse ano por equipe comandada pelo capitão Moisés, quando foi encontrado lá na região da linha com dois mil reais, que não soube explicar a procedência, e com celular, com registro de furto e roubo. Na época, o Cristiano pediu um espaço, a gente cedeu, ele falou que era trabalhador, as pessoas concordaram, mas ontem ele caiu na operação da Polícia Federal, que já vinha investigando desde 2019, 2018, por aí assim. Então, a Polícia Federal já vem com a investigação há muito tempo, não foi só em Floriano, foi a nível, aqui no Piauí inteiro, e o seguinte, a Polícia Federal, há exemplo da Polícia Civil também, quando ela faz essas investigações demoradas, quando chega a pedir a prisão, é porque já tem praticamente 100% de certeza, e quando o juiz decreta, é o 100% que faltava, é o percentual que faltava de certeza. Então, mês de junho, pede direito aí à Polícia do Combate contra o Crime, Deus permita que seja assim durante todo esse mês, e por que não dizer, todos os dias de suas ações. Agora sim, vamos encerrar para ir na delegacia, para manter vocês bem informados, tá bom? Daqui a pouco é de volta, ou com a nossa unidade móvel, ou então a gente mesmo, direto da central de flagrância. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Tchau, tchau.